e fala meus amigos dos operadores vamos testar aqui novamente estão a estratégia popular então vou deixar ela até com o robozinho aqui funcionando tá você está aparecendo para vocês mas enfim tá o robô aí na tela a como que vai funcionar então meu indicador fechando o rompimento da primeira vela verde eu vou comprar e fechando o rompimento da primeira vela é na cor contrária tão vermelho vou vender fechou verde então eu vou colocar uma compra opa que eu tô no dólar para eu vou cancelar por estratégia certa e comprei pronto bom então aqui eu vou acelerar agora ele fechou verde eu comprei tá beleza a o preço ele tá com o trailing stop deixou o que diminui a minha cabeça aqui pronto aqui tá com o trailing stop pode arrumar aqui e aí trade popular quem não é inscrito escreve lá ó então quando atingir 10 10 pontos ou seja sem reais o meu preço vai haver a proteção a ontem pontos tá porque não reais a porque se eu tivesse com dois contratos seria 200 reais não é não tem que nem pontos né eu tenho que aprender a configuração toda por pontuação tá André mas vai fechar o gap tal vamos lá ver visualmente aqui ó 60 minutos é tem um gapzinho mas bem leve então pode ter uma correção meu indicador tá tá indo para cima então vamos vamos seguir o indicador ó rompeu tá bonito vamos deixar subir quer subir deixa o preço subir tá então vamos lá então veja ele foi 10 pontos já me travou então já tô com 13 pontos ninguém travado nesse momento ele tá dando aqui ó 19 pontos 20 pontos isso nos 5 minutos tá eu vou mostrar uma série de condições para vocês como ele funciona em outros tempos gráficos também tá então vamos lá se quiser tirar deixa tirar tá mas a gente tá bem posicionado eu se subir cada vez que sobe um ticket para cima vai subir um ticket de quem também tá então eu vou proteger no preço vai subindo preço vai subindo junto tá de forma automática e eu tinha que mexer na posição aqui da minha ordem dela não fica aqui atrás de mim aqui para vocês verem bem mas não tem problema então se subir deixa eu subir tá e vamos lá o preço tá subindo e a porrada que deu para cima e o trem stop vai junto eu tô com deixa eu ver aqui aqui boleta boleta mostrar ver que é tipo da boleta e o gráfico deixa eu tentar achar eu não me lembro aqui ó ó ó mas ela tomou o preço protegido então né em vinte e sete pontos e não precisa produzir 23 pontos ó se tirar agora deixa tirar tá não tem problema então já estamos ó tirou beleza deixa eu só ver se eu acho aqui a posição gráfico aqui ó alinhamentos de ordem padrão achei então vou deixar aqui padrão beleza então veja a minha regra de coloração que que ela fala não fala nada ela fala que é comprada vou comprar agora não acabei de pegar aqui né 21 pontos e meio então o que que eu vou fazer nada eu vou esperar então aqui como eu tô no replay a gente vai avançar e ver o que acontece ó ela tá tentando romper beleza mas agora eu não vou comprar porque porque agora eu quero que ele feche um box né um candle branco para mim me dá novamente uma condição a andar mas e se só subir se só subir eu já peguei 21 pontos não tem problema né nem todo dia a gente vai pegar tudo tá por um dia de só de tendência deixa o preço embora vamos ver ó então a cada cinco minutos a gente vai vai fechar um box aqui para vocês verem e a gente vai fazer uma operação no ministro aí tá ó então mercado lateralizou beleza tô de fora e não tem problema ficar de fora problema é ó branco branco beleza agora ficou ficou legal vamos ver aqui será mais um pouquinho e vamos ver vai fechar um 10 segundos fechou branco ainda né vamos lá mais cinco minutos ver que cor que vai fechar e se perder aquilo ali para mim vai perder o aqui no fundinho ver se fecha ver melhor fechou branco próximo se romper mais o fundo aí vai fechar o fundo aqui ó vem fechar esse gap bem pequenininho mas pode ser que venha fechar aí vai dar mais uma entradinha então vamos lá avançar no 59 deixa eu ver eu deixei configurado não sei se roubou vai ler eu acho que eu ativei ele então ele tá trocando a cor do box ó automaticamente ele fez o que ele vendeu a minha ordem de stop tá ali 15 pontos é que eu configurei 15 para 45 tá mas ela auto bloqueia quando atinge 10 pontos de quem então a já trava ali com a pontuação ninguém tá então vamos lá ver o que acontece ah tá que eu alterei foi aqui a posição da ordem ó foi o seguinte eu puxar esse gráfico para cá e pronto ó pronto agora vocês estão enxergando melhor posso aumentar um pouco aqui ó beleza então tá lá meu stop e meu alguém tá onde alguém tá lá embaixo tá vou acelerar aqui para vocês eu acho que eu vou dividir em dois vídeos esse vídeo aqui ó veja isso aqui é da data de ontem tá segunda-feira eu vou dividir em dois vídeos e vou mostrar para vocês daí do mini índice tá então a gente pegou duas entradas ó aqui é 10 e seria 10 11 10 da manhã tá então o operador quer pegar uma entrada só já pegou o mais ganancioso veio de volta aqui pode ser que leve stop pode ser vai devolver tudo não vai devolver 15 pontos tá tem a possibilidade de baixar esse top ainda tem os melhores pontos top seria que estão aqui atrás. Resistência nos 600 mas ficaria bem pouco diferença o preço então dá para deixar ali mesmo tá vamos ver o que acontece se vamos ser estopados ou é a operação vai dar certo se é uma operação vencedora mercado pode ser que deu uma lateralizada porque tá bem né nessa zona aqui de perca de fundo porém se ele sair dessa caixinha aqui o preço vai realmente descer né a probabilidade que ele venha essa caixinha mais essa caixinha mais essa caixinha então provavelmente o preço vai vir tocar no fundo da caixinha que é o fechamento do gap né exatamente fechamento do gap beleza então ó preço veio perdeu a mínima vamos ver o próximo tem que perder de volta perdeu muito timidamente né então tem que perder essa mínima aí vamos lá então isso aqui tudo na mesma tem uma regra de coloração pessoal que funciona de forma automática com o robô tá então pessoal que tá testando aí esse indicador eu tô mandando para vocês testarem tá quem precisar de mais tempo me fale tá mas é se gostar só me falar que essa até ficou muito boa mesmo e o preço fica tocando na caixinha na caixinha pode ver aqui ó é uma caixinha então preço fica indo tocar no topo no fundo da caixinha e eu colorei essa caixinha aqui o preço está ali dentro da caixinha quanto o preço tiver dentro da caixinha não perder ela ele vai ficar nesse lenga-lenga depois dessa caixinha ele vai fazer a próxima caixinha que aqui então vamos ver se seremos estopados ao vivo mas veja que a gente ficou bem posicionado né então nessa vela aqui até o stop poderia ser bem curto aqui ó um stop aqui de dois três ó andou 10 para frente entrou na caixinha quando entra na caixinha automaticamente preço não é nem para voltar mais tá preço tem que ir lá bater no fundo da caixinha agora vamos ver o que acontece mesmo o que acontece ele pode pode ser que ele volta para essa caixinha aqui e não não venha romper agora o fundo aí que acontece ele vem vai não tirar a gente no game por quê porque eu tô com cinco pontos e meio garantido tá então a gente vai fazer só essa operação eu vou pausar e vou retornar daí com o vídeo do menino se beleza a época de 10 minutos não vou fazer o vídeo de meia hora e pessoal acaba não gostando né aqui ó quase tirou mas não mexe na ordem deixa lá se quiser tirar agora deixa tirar por quê porque tá no game não interfira nas operações porque mesmo assim nosso top tá bem posicionado tem um suportezinho se romper deixa o preço correr para lá poderia até reentrar melhor nessa operação mas você tem que deixar o preço rolar vejo que o preço tá dentro da caixinha agora que a gente projetou aqui e o preço tem que achar o fundo da caixinha agora vamos lá ver que acontece cada vez que o preço desce mais o meu stop desce mais então ele desceu mais um para frente então meu preço desceu mais um para frente tá se o preço correr 100 pontos o meu preço vai descer 100 pontos atrás tá ele desceu mais um desceu mais um também por que que eu deixo então um stop game se eu tô protegendo a pressão por quê porque em dias de muita volatividade eu quero tentar levar no máximo né 45 pontos Ander mas e se você conseguir pegar 100 120 eu não sou tão ganancioso assim tá então eu quero fazer uma gestão de risco desse jeito entenderam não não preciso você nunca vai conseguir pegar tudo ainda mais se eu tô fazendo desse jeito a cada sete pontos se não me engano sete pontos e meio que ele anda eu tô protegendo a operação não pode ser que vem tirar agora mas eu tô bem posicionado a me tirou com nove pontos e meio de quem tá e mesmo fazendo assim ó vou dar só vou acelerar um pouquinho mais para gente ver que acontece aqui o preço foi tocou lentamente no fundo da caixinha ver se vem tocar agora ele vem bate e volta bate e volta veja ele bate e volta bate e volta lançar mais um pouquinho para a gente ver ó foi lá e rompeu na hora que ele rompe a caixinha e automaticamente eu crio outra caixinha e o preço vai buscar como que eu sei tamanho da caixinha eu não sei opa o robô foi lá e comprou automático eu vou cancelar aqui a por que que eu sei e nunca é certo né porque o preço ele faz essa condição então ainda mais em tempos gráficos menor você consegue enxergar esse tipo de condição muito muito repetidamente tá e tem um tempo gráfico perfeito operar não não tem não tem é qual falo para vocês é perfil do pé do veja tá tentando máxima mínima máxima mínima e entrou na caixinha de volta pode ser que vinha para a próxima caixinha e o preço vai ficar nessa lenga além provavelmente o dia todo duas e pouco da tarde vamos ver se fechar vermelho roubou vai vender automaticamente mas ó vendeu mas nesse momento aqui eu nem queria entrar nessa operação mais mas enfim aqui avancei para vocês verem e acabei entrando na operação mesmo assim tá bem posicionado o melhor ponto top seria aqui atrás dessa última vela aqui ó e tá lá ele rompeu a caixinha tem que vir tocar no fundo dela agora e essa é a regra de coloração tá e se for estopado vai estopar a mas então não funciona de manhã não funciona o dia todo o dia toda a regra de coloração funciona e mais vezes tivesse entrar na compra não teria dado certo mas graficamente a gente olhando né ele vai ter que vencer o topo da caixinha para para realmente dar uma condição de compra né e terminar essa operação que a gente vai lá para o minintes então esse é o indicador popular para vocês também tá e o preço tá tocando no topo da caixinha vamos ver se ele vai se ele romper ele vai tocar lá no outro na outra ponta então o melhor ponto para nós é não era ter entrado nesse momento né mas vamos segurar a operação já que entramos nela mas esse preço desde que a gente entrou vendendo ali ó a gente vendeu aqui ó o preço alcançou 30 o preço alcançou 33 pontos o preço ficou bem lateralizado né é bem lateralizado veio aqui ó mais mínima 33 pontos o preço romper ele vai tirar a gente da operação e tirar deixa tirar stop foi feito para você usar e tirar essa caixinha ver se o preço desce preço sobe o melhor ponto top a gente tá ali com ele se for tirar ele vai pegar mais uma condiçãozinha de alta então preço desceu com força né corrigiu aqui 50 por cento agora o ideal ele tem perdeu o fundo novamente agora que ele perde o fundo realmente ele faz novamente uma condição né uma condição de uma de uma nova pernada mas vamos ver de tarde já três horas da tarde por mais que a bolsa tá funcionando até as seis né tá com medo vai abaixando o teu stop tá sempre melhor ponto né entrada quando você vê que é uma retração bonita assim mas vamos lá indicador tá vendido então a gente tá vendido também o preço tá vindo poderia já é baixando stop poderia o melhor ponto de stop agora seria aqui mais ou menos 71 e colocar aqui em 71 e 11 pontos e quer subir deixa subir se descer vai descer pelo sim pelo não a gente tá com a pressão protegida tem que entender que o stop ele é o companheiro do trader é uma ferramenta de trabalho que a gente utiliza você não pode ter medo ah mas eu vou deixar o top aqui para se você tem uma estratégia que a estratégia funciona de um jeito é você tem que seguir ela a risca tá então por isso que a gente tem um robô o bom tem sentimento o robô se colocar ali ó ele vai trabalhar do jeito que você programou ele para trabalhar tá então ele não vai falar assim ah mas eu acho que eu vou mudar meu stop do lugar não ele não vai mudar seu stop do lugar jeito que você programou ele vai cumprir e pronto por isso que que aqui ó por exemplo eu mexi né eu deveria nem ter mexido deveria ter deixado aqui nos 15 que realmente é a estratégia e tá lá pronto você tá né é nessa condição tarde ó já fica bem demorado olha quanto tempo já faz 15 30 45 tá indo já para uma hora já de operação né uma hora de operação que só foi para trás na verdade né preço já foi alcançou 11 para trás não tá conseguindo romper fundo pode ser que seja o top pode ser mas temos que seguir o indicador tá vermelho tô vendendo o indicador fica verde tô comprando e assim que funciona operadores e se ele mudar a cor aqui e ficar branco opa aí aí eu quero estopar tá porque que eu quero estopar porque daí ele tá me cruzando médias tudo mais tá então é como que colore é uma série de coisas que eu coloquei aqui coloquei mcd coloquei algumas médias então ele ele faz uma série de condição que me dá uma cor né exata se é compra ou se é venda é é certeza não nunca certeza porque o mercado a gente sempre faz né esse tipo de condição através do passado se eu tivesse certeza todo mundo seria bilionário e estaria ajudando se esse trilho na rota ficando branco então se ele fechar branco eu já quero estopar essa operação e aí ó ó ó nem fechou já tocou meu stop beleza então mas se ele fecha branco é o melhor ponto da gente topar realmente porque porque as coisas começam a sair do controle a partir desse momento tá mesmo assim veja que deu tudo certo se você pegar somente uma operação de manhã ou duas operações de manhã ou então somente essas duas operações de manhã aqui deu 33 pontos e aqui ó até uma hora da tarde mas você pegar uma hora da tarde até o meio-dia deu 20 aí até meio-dia e meio deu 30 então duas operaçõesinha só achou de bola tá então vou fazer o próximo vídeo agora do mini índice tá operadores então esse aqui é você pode trabalhar ele com robô sem robô pode trabalhar de forma manual então é abril brilho verde eu quero comprar brilho vermelho quero vender tá no branco não quero fazer nada eu quero esperar operador mais prudente eu não quero comprar aqui eu quero esperar ele fechar branco e daí ele pegar mesmo assim operador experiente também ou mais prudente pegaria né 28 pontos operadores se vocês entraram com mais contratos uma operação dessa está um pouco mais curto poxa você com três contratos pegar 30 pontos aí seis seiscentos novecentos reais então assim difícil quem pega tudo mas não é impossível né tem gente que tem condição e consegue fazer um pouco melhor né beleza então já volto com vocês com o mini índice vamos ver se funciona o mini índice também tá de forma automatizada com robô e tudo mais beleza é isso aí eu já volto valeu